Pra quem tava esperando, voltando os dias, a hora chegou Sempre é para meu povo que vai começar o show Pra quem tava esperando, voltando os dias, a hora chegou Sempre é para meu povo que vai começar o show Pra quem tava esperando, voltando os dias Pra quem tava esperando, voltando os dias Sempre é para meu povo que vai começar o show Pra quem tava esperando, voltando os dias Pra quem tava esperando, voltando os dias Pra quem tava esperando, voltando os dias E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.